Olá malta seja muito bem vindos a mais um gameplay de Call of Duty Modern for Warfare. Malta vamos fazer aqui uma partida. Já foram colocados novos mod de jogos aqui online. Temos estado a jogar também mod de história que eu acho que coloquei aqui. Que fizemos live na Twitch. Malta tenho andado um bocado parado, não tenho tido muito tempo. Também gostava aqui do pessoal do YouTube. É engraçado, há pessoal a ver, não é? Pelo menos as estatísticas dizem que há subscritores a ver. E até estamos a falar de uma percentagem que ronda quase os 50%. Mas falta outra coisa, não sei. Malta, dominations, bora lá então. São 12. Não é o dominations onde... porque há aqui um dominations de mapa maior. Pai, nem sei qual é a arma que eu vou usar malta, nem sei. Se calhar é apostável nesta arma. A arma mais fraca é que nós temos. Vou apostar naquela arma, muito sinceramente. Porque das armas que nós temos, é de facto a arma que menos temos jogado malta. Por isso, como vocês podem ver, nível 23, 6, 13, 23. Esta não combina. Vamos usar esta arma então. Bora lá. Luminations. Por incrível que pareça, não está muita gente a jogar. Está um bocado para avisar, mas pronto. O pessoal joga mais Team Dead Match que... Está mais se matar um gajo que não é nada mal. Aqui, matamos logo 3 gajos não foi? Acho que sim O que este garoto teve ? Temos o Alph Temos dois objetivos Matamos um cara ali com o Clemente O que se passa aqui ? O que é que se passa aqui ? O Charlie Onde está o Charlie ? O Charlie está aqui à frente E era um sniper! É o teu peito! É o teu peito! Jesus! Para que as explosões estão... Estão brutais! Estão brutais! Tava tanto! Tava boa! Tava muito bem! Ok Como é que é possível não teres matado Veja só Opa Vai ser até aquelas cenas tão estúpidas meu Tão estúpidas É completamente estúpidas Estimulado We have a personal radar drone ready for escort We're holding Charlie Enemy UAV overhead We're on a way to Enemy at the center Securing B We're holding Bravo Eu estava atrás de mim, caralho. Eu estava atrás de mim. Vamos o B também. Temos o B também. Não sei como é que o cara não estava a conseguir me movimentar A aeronave está atendido. Bravo seguro O que era aquela merda? E aí eu roubo o caraças não por acaso não era 12 9 está rinito caralho A merda não explode Foda-se, sério? Não sei o que é que anda aí mas Alto brinquedo Ihhh com um catano meu Foda-se 100 pontos E aí caralho como é que pudésseis me consigo matar o gajo passou a minha frente Pá Deus doce Enemio UAV overhead Securando bravo E aí E aí E aí E aí получается E aí E aí E aí Esquer PE Que Olha só E aí E aí o que é isso? o que é isso? o que é isso? a primeira vez a primeira vez não é uma vez a primeira vez Você está precisando de Alpha. Nós estamos enxergando o M5. O inimigo é o Hedgeman. Eu peguei essas posições. Eu estou seguro. Perdemos. Mas chegámos em primeiro. 16 e 14. Não foi mal. Não foi mal. Não foi mal. Fomos o melhor da nossa equipa. Podíamos ter feito menos. Podíamos ter morrido menos vezes. É verdade. Mas não foi mal. Vamos jogar para aqui. Espero que tenhas gostado. Aquele like maravilhoso. Subscreva o canal e partilha com os teus amigos. Vemo-nos para aí. Fui.